Olá, pessoal, tudo bem? Yves Moraes usou o seu Instagram pra falar sobre o seu Twitter que foi hackeado e as mensagens que postaram lá. Dá uma olhadinha! Estou vindo aqui pra compartilhar com vocês uma informação da qual eu estou muito feliz porque só eu sei o quanto foi difícil conseguir isso. Mas sim, gente, ontem a juíza que estava à frente do meu caso decretou o divórcio, o meu divórcio, que eu queria já há um tempo e graças a Deus ontem isso foi decretado. Então eu queria muito vir aqui compartilhar com vocês isso. E outra coisa, aproveitando que eu estou aqui, né? Por coincidência, o meu Twitter foi hackeado. Então por meio de comunicação mesmo agora é só aqui através do meu Instagram, viu? Nó, então de marcação comigo, hein? Não sei se vocês lembram, mas semana passada eu vim aqui e contei pra vocês que o meu WhatsApp também foi hackeado. Só que só pra esclarecer, essas conversas que estão circulando aqui, né? Na rede social, elas não são de agora, tá? Não são de nada de conversas minhas atuais. Essas conversas são apenas de quatro anos atrás, né? Então tem bastante tempo. É alguém que já tinha isso salvo, o telefone, e agora simplesmente quis expor uma situação de apenas quatro anos atrás. Então é isso, tá, gente? Graças a Deus o meu WhatsApp eu já resolvi, na verdade, estou com outro número. E a pessoa que hackeou o meu número antigo, ela não teve acesso às minhas conversas. Então essas conversas que estão postando aí não é nada recente, viu? E a pessoa que está postando aí não é nada recente, viu? E aí E aí E aí Obrigado.